Você diz que não, mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação Se descobre, se diverta e vem cheia de sensação Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É, é, é pouca pausa e sensação Daê, Platina! Como é que tá a vida aí no Ouro 2? Já conseguiu bugar a mira da WM? Olha, nós vamos cair aqui e vamos já tentar finalizar essa anta Lá vai ele gato, já pegou a sua espadosa, eu tô vendo uma anta por aqui Ele provavelmente deve ter caído no meio da água porque a temporada reiniciou Nós estamos jogando só com Platina, caiu lá na água, não tem nem como alcançar É uma estratégia muito boa, né? Estratégia que tipo, não vou perder 60 pontos O máximo trintinha! Então ele cai lá no meio da água e vai garantir a sua sobrevivência Olha isso aqui, um jogo de sobrevivência, as pessoas precisam sobreviver É como na vida, a gente precisa sobreviver Tem uns que conseguem viver Quer dizer, viver é diferente de sobreviver Tem gente que vive, outros sobrevivem Em qual estação da vida você está? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Digamos que se você estiver vivendo Ah, mas aí é o seguinte, tá aparecendo na tela aqui, ó Eliminatórias! Vai ser o primeiro campeonato feminino que eu vou narrar Então, eu queria pedir para você vir hoje na SheenCraft, 9 horas da noite Porque tem duas novidades para vocês A primeira é que esse campeonato que eu vou narrar Tá? É das meninas, moças violentas Moçinha, que senta a bala nos outros Já não tem coração? Agora vai! Estremece! Manda ódio em cima dos outros! Eles vão matar todo mundo, as moças Então, vem assistir esse campeonato conosco O primeiro lugar, R$2.500 O segundo lugar, R$1.000 E o terceiro, R$500 Então, vai começar as eliminatórias Vem torcer para a sua guilda favorita aqui Só menininha, viu? Pessoal da 4K, nem vem para casa Os viados, é só menino E ó, nós estamos aqui também Los Anonymous Que é o seguinte Tem uma galera que não tem guilda E é mesh Tem uma galera que às vezes está numa guilda e não gosta tanto Quer vir para Los Grandes Como que nós vamos fazer? X solo Valendo ponto É um campeonato X solo Vão ser 5 salas personalizadas Cada kill, cada posição vale ponto O primeiro lugar vai ganhar 10 mil diamantes E vai entrar para Los Grandes Entendeu? Como faz para participar? É só você vir assistir a live hoje à noite Que eu vou contar para vocês Quais são os requisitos E já vou passar tudinho para vocês já se inscreverem, tá bom? Eu aguardo todos vocês A live de hoje promete Às 9 horas da noite, né? Shincraft Link na descrição Vamos para Gameplay Que vai ser top esse aqui Eu só joguei de um Pensei que matei pra caramba Essa parte daqui Só joguei de um Porque a um Está no meta Eu adoro a um Porque tem Opa, já achei uma Olha o ouro Olha o ouro ali Já busco a um Tentei, 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 tentei Tenta subir Capo, subiu Tentei, 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 tentei Acabou Não tem nem brincadeira aqui Que é nem papo Aqui a um Está no meta Jogar com Aqui embaixo Só de um Já estou vendo mais uma Amarelinha É o menino de ouro Anda para a esquerda Anda para a direita Eu acho que ele nem está me vendo Aqui o pau vai cantar na foia Para o seu lado O seu ouro Desgraçado Ele já está tentando fugir Já pulou a janela Estou ouvindo seus barulhos O gato pulou Desgraçado Me miou Coloquei o gelo Agora é hora de tentar Ele pegou a tirolesa Jogou muito ouro Jogou bem Recarrega Adeus Kevin Foi para o saco Jogou bem Kevin Jogou mal não Jogou bem Ai Ele é mais humilde Por que? Ai Porque eles chamam os outros De ouro Ai Você foi criada Leite com pera Seu bosta O que acontece com você? Você toma de manhã É Danonim Ou você toma aquele Todd lá Rosa Como é que é o nome? Kiwi Kiwi Ouro é um bosta Eu quero ver você evoluindo Pegando diamante Pegando mestre E até matando o gato Aqui não tem gato Oi família Você está no ouro família? Que isso família? Você está no ouro E você é um bosta É isso aí Aqui não tem Negócio de massagem Entendeu? No ouro E você é um bosta Mas torce para a sua evolução Quero ver você melhor Eu ofendo vocês Mas É para vocês ficarem com raiva de mim E pegar mestre Sabe o quê? Eu tinha um parente Que sempre falava para mim Que eu não ia ser ninguém na vida É sério Ele sempre falava Você não vai ser ninguém na vida não Meu filho Você é um bosta Ele vai lá De jeito Você é um bosta Eu estou falando sério Eu não estou mentindo Eu estou falando sério Eu tive um parente Que ele sempre falava para mim Você tem que trabalhar Vagabundo Ele fala desse tipo Eu ficava com tanta raiva Mas com tanta raiva Que eu ia me chamar de vagabundo Que eu ia me chamar de ator Eu falava que eu nunca ia ser ninguém na vida Eu ficava com tanta raiva dele Com tanta raiva dele Que eu falava Eu vou ser alguém Vou esfregar na cara dele Você é desgraçado Só que é familiar Entendeu? Familiar Eu achava que não gostava de mim Mas descobri que me amava Gostava de mim Depois que eu Que eu alcancei tudo que eu alcancei Me trata com o maior carinho E fala É disso que eu estou falando Você é desgraçado E realmente Era só o desejo dele Era realmente Mostrar para mim A minha realidade Para ver se eu Ficava com raiva E mudava E deu certo Então Eu pratico a mesma coisa Quando eu chamo vocês de ouro Bosta Platina É para ver se você fica com raiva E evolui E fica com raiva Vai ver Vou treinar Vou jogar 10 horas por dia Vou ficar bom Vou jogar na cara dele Então galera aí que pega a dima Vem aqui no meu canal Peguei diamante Seu bosta Me chamam de platina agora E eu adoro ler esse tipo de comentário É muito bom ver vocês evoluindo Ver vocês Alcançando O mais alto E eu sei que Vocês ficam me zoando Porque reinicia a temporada É o único momento Que vocês começam a me zoar Toda linha de temporada Começa Daí ele gato Como é que está a vida aí no ouro Eu sei que vocês gostam Eu vou mostrar como está a vida aqui no ouro Só matando de um De boa Tem nem arma Como é que está a vida aí no ouro Ele gato Só jogando de um De boa na lagoa O que é que o cocô O cocô falou para o peido O cocô falou para o peido assim Buzina mesmo que eu estou sem freio E o cocô passou o fundo diretão Piada da noite Tomei um estoque vazio Umas piadas bem bosta Qual é o carro que indica que vai chover O céu está preto É o céu está preto Essa piada foi uma bosta Essa piada foi um lixo Meu mano na moral Como é que você me conta isso Essa piada foi uma bosta Essa piada foi um lixo Meu irmão na moral Como é que você tem coragem de me contar isso Canta comigo Essa piada foi uma bosta Essa piada foi um lixo Só as irmãs Meu irmão na moral Como é que você tem coragem de cantar isso De contar isso Essa piada foi uma bosta Essa piada foi um lixo Só os irmãos Meu irmão na moral Como você teve coragem de cantar isso Essa piada foi uma bosta Agora na versão rap Essa piada foi um lixo É o rap Aí meu irmão na moral Como é que você teve coragem De contar isso O churisco Tá ligado mano Rima melhor do que você A sua música é uma bosta Não dá pra nem aprender Lá vai ele gato Batendo panela Vai Matando mosquito Já pegou a primeira vida É Como é que tem mais por aqui Não tem nada Oh véi Este é o momento Que eu clamo por ajuda Todos vocês que chegaram até aqui Parabéns Você é um fã do El Gato Você tem que aceitar os fatos Olha o tempo que você já assistiu o vídeo Olha que lixo de vídeo desgraçado Dois kills Treze vive Primeira safe Você só tá aqui me vendo Você não tá vendo Gameplay Você tá ouvindo minha voz Então Já se inscreve aqui no canal Já ajuda o gato Seja O Felipe Neto chama coruja né Eu tava pensando em falar Seja um bosta Mas aí A pessoa pensa que é ofensivo E até ruim As empresas não gostam de mim Quando vem assistir meus vídeos Fala bosta Eu até evito falar Mas seja O pratina do bem Entendeu O pratina gente boa Que compartilha o vídeo do El Gato Então já vá lá nos grupos do Facebook Já começa a flodar vídeo novo Novo do El Gato Vídeo novo do El Gato Já vai no seu Whatsapp Já manda no grupo da sua guilda Que esse cara ruim pra caramba Você fala Ô vocês é ruim demais Esse vídeo do El Gato Eu vou agradecer a você Tá bom Então já deixa o seu like Já vai compartilhando com seus amigos Porque agora o pau vai cantar na folha Vocês sabem que quando fecha a safe O papai Começa Com a maldade Eu tô ouvindo barulho E tem alguém por aqui Vai pulando Igual uma gazela Igual uma dançarina de funk Pula pra de Ali nadando Ó o peixinho Oi lambari Oi lambari Subiu os 54 Oi lambari Aqui é ouro Tem nem emoção matar os ouro Mano Na moral Na moral mesmo Esse cara é muito bom Ó eu não dei prazo pra pegar mestre Acho que essa temporada Eu vou pegar mestre em live Se eu pegar mestre em off É só se eu tomar mais um gancho aí E ficar sem fazer live Eu tomei um gancho Por isso que agora eu tô vindo Com um monte de projeto aí Porque eu tô atrasado pra caramba Né Quem não sabe o que aconteceu Que você não assiste a live Então A gente ficou fazendo piadinha lá No canal dos outros Sei o que Aí tinha craft view Aí eu fiz uma piada lá Mal gosto Tomei no rabo No forem Tomei um Um pãozinho aí Pra uns dias Agora eu tô voltando E vamos com tudo Lá vai O piadista A vida de humorista é assim galera Não tem o que fazer Ai que susto velho Achei que tinha alguém nadando aqui na água Mas era só o lúte A vida de humorista Eu não tenho que fazer A gente com Resolva Tá vendo Às vezes dá bom Às vezes dá bom A piada é boa Às vezes dá ruim Quando dá ruim também cara Dá tudo certo Tá ligado Ó um colete Quatro Capa três Vida Quer não Só o gelinho aqui Não deu tempo Pra jogar de porcaria A bala Vou pegar o gelo aqui Tá bom Daê pra ti Na próxima entrada Vai ser assim Como é que tá a vida aí No ouro um Só jogando de pistola Do tratamento solo Você vai atirar no seu pé Desgraçado O que que você vai fazer Com essa pistola Para pra mim O que que você vai fazer Com a pistola de tratamento Na solo Desgraçado Fala pra mim Fala Que que Ah Lá vai homem Liberando Daniel gato Vai polando Um canguru Pela esquerda Dá o pulo do gato O gato tem sete vidas Aqui só tem três Ele gato vai ver Colocou gelo Buscou couve É um quente Não pode começar Na desvantagem Agacha levanta Agacha levanta Agacha levanta Porque pode ser Que você toma HS Olha a bamba Moço Vai tentar acertar A janelinha Ele ficou com medo Saiu na hora errada Tomou a 114 Puxou Que finalista Foi pro saco Meu irmão Adios Ele gato Vai ver se tem Alguém nadando aqui Coloca o gelo Aqui na posição Ali ó Tá na tirolesa Foi essa Que eu vi Nossa Faltou muito pouco Vocês viram ele na tirolesa Vindo? Foi isso Eu vi ele vindo É que aqui na narração Fiquei concentrado Mas eu vi ele indo E agora eu vi ele vindo Entendeu? Tem gente que tem essa sorte De ver a pessoa Vindo e vindo Entendeu? Nem sempre Às vezes você só vê A pessoa indo Entendeu? Às vezes você vê A pessoa voltando A anta tá atirando em mim Agora ele vai ver O El Gato Ruxando de ump O Homem Vida Louca Ka ump Full 3 Tá no meta Não tá Mas na mão do gato Qualquer Ah vai virar meta Lá vai tentar bugar a mira Já tentou colocar o gelo ali em cima Não consigo fazer essa porcaria Aqui Vai pulando Igual safadão Vai pulando Vai pulando Chegou Cheguei 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 Cadê você? Eu já sei onde você tá Você tá aqui atrás da pedra Tá igual os caras Da cacolagem Subiu 54 É o capa Vugo Bill Aí Vugo Bill Se lascou 5 quilos na mão do gato De ump É mais um quebra Ele não pegou Uma grossa Tô jogando de ump Precisa colocar essa grossa Vai pra mim não Desgraçado Deixa eu jogar com a minha ump Aqui Tô de boa Não tô atrapalhando ninguém Tô valorizando Que ninguém valoriza Que a ump Tô vendo a ump Descendo dentro Subcapa Ele gato Corta pra esquerda Ele gato A anta tomou muito Tiro Papo De ump Um kill Dez kill Falta dois Libera dano Sobe Capa Desgraçado Não vai escapar Tenta pro gamira Ele gato Ruxadão Eu tô Aqui é pisadão No barran do roche Deixa fumadão Na cara dele Ele também colocou gelo Acabou bugando gelo Coloca mais gelo Volta aqui Corta pra esquerda T mysteriosa Ele gato Tá disparo Essa misera de ump Ele gato Sai da hora Pelo amor de Deus Não vou morrendo pra tina Não vou sair Lá vai ele gato Vai saindo da casa Que vai pulando Só falta mais uma Anta Parceria finalizada Não tem que fazer Corta pra direita Já te vettei Tenta Tenta Subcapa Não consegue Corre Busca couve Ele gato Não couve Vai tentar aqui Recarregar sua bala Agarra Levanta Agarra Levanta Agarra Levanta Ah Sai daí Desgraçado A hora que ele sai, o pau vai cantar na foia, a safe tá vindo e eu tô safe, é o arning branco, vai banta, apareça, apareça, desgraçado de Lopes, sai daqui, apareça, vai tentar subir capa, não consegue, não precisa nem subir capa, ele tá sem gelo, não tem o que fazer, o blindado do colete, eu vou postar, tu bota mais uma, e tá lá, 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 vitória do gato, é, a vida no ouro é assim, só de amp. Você ainda não se inscreveu no meu canal? Se esperar no que? Se inscreve, convide seus amigos, fala coisa assim, vem assistir o gato, ele é da hora, parece um desgraçado, mas ele é legal, quer dizer, às vezes eu sou um desgraçado mesmo, tem dia que eu sou um desgraçado, olha eu vou dizer pra vocês, tem dia que eu faço tanta merda, que eu fiz muita merda na vida, então se algum dia eu te ofendi, desculpa, se inscreve no meu canal.